A noite está bonita hoje. Caramba, uma estrela cadente. Todo mundo fala que se eu ouvir uma estrela cadente e fizer um pedido, acontece. Mais de um, vou pedir. Quero ler a mente das pessoas, inclusive dos animais. Já avisei que vai dar merda isso. No outro dia... Acorda, caralho. Eu quero comer toda vez isso, porra. Anda, caralho, anda, anda. O que? Acho que ele bebeu. Anda, caralho, me dá osso. O que foi? Vai ficar me olhando feito burro. O que? Um osso? Acho que ele fumou igual aquele dia que ele me ouviu. Ué, estranho, me dá osso tão rápido. Ele até fumou maconha igual aquele dia que ele fumou e ficou me ouvindo falar. Vamos ver se é isso mesmo. Aí, melhor para mijar ou vou mijar na tua cama? Não, tira a cama não. Vambora, vamos fazer cheio. Vambora. 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 O que o senhor vai querer? É, eu te dei o pé do meu pedido. É, gostaria de ser ligado sem render a cadeira aqui, né? Vai ver só se desgraçando. O que eu vou fazer? Eu vou querer um pão com queijo e um café. Está bem, senhor. Vou anotar aqui e vou rapidinho. Vai ver só, seu otário. Eu vou botar seu pão na bunda e vou mijar no seu café. Pensando bem, eu vou querer só uma garrafa de água, tá bom? Então, as garrafinhas que vem na casa, tá? Deu só uma garrafa de água e só isso. Está bem, senhor. Deu sorte, otário. Eu ia te fuder, mané. Tchau, tchau.